Cabelo liso sem progressiva é possível e eu vou passar o passo a passo completo aqui agora pra você. Então assiste esse vídeo até o fim pra você não perder nada e não entender nada errado. Bora lá? Shampoo Lissystem da Anetum. O link da Anetum e o cupom tá lá na minha bio, tá? Então, shampoo Lissystem da Anetum. Esse shampoo é fantástico. Lava duas vezes o couro cabeludo, ok? Isso aqui é um shampoo disciplinante, tá? No finalzinho eu vou ensinar o pulo do gato também da finalização. Depois, máscara de 5 a 10 minutos. Máscara, aplica meio e ponta. Pode chegar perto da raiz? Pode, mas tenta não encostar muito na raiz pra não ficar com o cabelo muito oleoso. 5, 10 minutos, enxagou, tirou a máscara, sai do banho, seca bem o cabelo na toalha. Aí você vai aplicar esse spray, esse spray antifreeze disciplinante. Isso aqui é fantástico. O meu já tá até chegando no fim já. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui desmaia o cabelo. Desembaraça bem esse cabelo. Seca 80% com o secador e entra depois com uma escova rotativa ou uma escova modeladora. Você já vai perceber que quando você secar aquele cabelo, o cabelo vai selar e vai desmaiar o cabelo. Terminou de fazer essa secagem com a escova rotativa ou a escova modeladora, o cabelo tá prontinho, alinhadinho, selado. Você vai aplicar uma ou duas gotinhas desse serum reparador. Isso aqui é uma blindagem fantástico. Tem tudo lá no site. O link tá lá na bio. Se você quiser fazer uma mentoria personalizada comigo também por 15 dias falando comigo por WhatsApp pra saber qual é a linha correta pro seu cabelo, protocolo, como usar, como finalizar. Me chama se você tá passando aí por uma transição, abandonando progressiva. Enfim, qualquer que seja o seu problema, me chama. O link também tá na bio. Você chama no WhatsApp, fala diretamente comigo. Beijo no seu coração, minha querida. Beijo no seu coração, minha querida.